3, 2, 1 gravando E agora a gente vai falar sobre uma oportunidade para quem quer um estágio O governo aqui de Nova Veneza está disponibilizando vagas de estágios remunerados para estudantes do ensino médio, técnico e também do ensino superior E nós viemos até aqui a Secretaria de Educação Vou conversar com o secretário de Educação de Nova Veneza, Ayrton Sandrini para passar os detalhes, porque essa questão do estágio pertence à Secretaria de Educação aqui do município Tudo bem, secretário? Quem que pode então se inscrever e como que funciona esse programa de estágios? Tudo bem, é um programa de estágios e ele é coordenado pela Secretaria Municipal de Educação e como você falou, podem participar e pleitear essas vagas quem estiver matriculado no ensino médio, ensino superior algum curso técnico e também a partir da idade de 16 anos E um detalhe bem importante para falar é que não precisa ser morador aqui do município de Nova Veneza Então as cidades vizinhas aqui, todo mundo tem a oportunidade de estagiar aqui no município Sim, sim, é uma oportunidade que existe não tem a obrigatoriedade de estar residindo em Nova Veneza pode ser de outros municípios desde que estejam habilitados com esses pré-requisitos e também uma oportunidade de se inserir no mercado de trabalho para adquirir alguma experiência para no futuro um futuro profissional aí, quando vier da sua formação ou algum emprego que possa conseguir Dá para dar um exemplo para a gente quais são os estágios em quais áreas que o pessoal vai poder atuar? Sim, sim, nós temos vagas em várias áreas da nossa administração mas nesse início a gente vai pautar diretamente na educação com as voltas-aulas, onde precisaremos de muitos monitores tanto no transporte quanto dentro das salas de aulas dentro das escolas então nesse momento a procura maior vai ser para a nossa rede municipal de ensino e também outras áreas da administração que porventura posso precisar esses estágios também serão abertas as vagas mais coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação Certo, então como que o pessoal pode fazer para concorrer a uma dessas vagas passa os horários, o endereço, o site tudo certinho para o pessoal poder concorrer? As inscrições são feitas na Secretaria Municipal de Educação de Nova Veneza ou qualquer dúvida também pode se tirar ou entrar em contato pelo fone 3436 5544 E só para finalizar também, falando um pouquinho a carga horária desses estágios é de 4 e 6 horas? Exatamente, de 4 e 6 horas Exatamente, de 4 e 6 horas